Toda noite O vento sopra frio e já não há lua E tudo se esconde em densa sombra, então Nessas horas eu posso recordar o que aprendi A alegria vem quando a luz raiar Toda noite tem seu começo e seu fim Vou sorrir quando o sol chegar Quanto mais escura for a noite Quanto mais o tempo se estender Mais e mais eu ponho a fé em Cristo Sei que um dia vai aparecer Quanto mais a névoa aumentar Quanto mais a dor me atingir Mais e mais eu creio na promessa O meu Senhor virá Vou sorrir quando o sol chegar Longe esteja meu orgulho e meu prazer Que não na rua de cruz do meu Salvador Quem sou eu pra não querer dar a vida ao sofrer O servo não é mais que seu Senhor Nessas horas eu posso confiar O que aprendi Pela graça e fé O justo viverá O pecado em breve terá O seu fim Vou sorrir quando o sol chegar Quanto mais escura for a noite Quanto mais o tempo se estender Mais e mais eu ponho a fé em Cristo Sei que um dia vai aparecer Quanto mais a névoa aumentar Quanto mais a dor me atingir Mais e mais eu creio na promessa O meu Senhor virá Pra limpar dos meus olhos toda lágrima E afastar toda a dor que me assombra Destruir essa morte já vencida Quanto mais escura for a noite Quanto mais o tempo se estender Mais e mais eu ponho a fé em Cristo Sei que um dia vai aparecer Quanto mais a névoa aumentar Quanto mais a dor me atingir Quanto mais a dor me atingir Mais e mais eu creio na promessa O meu Senhor virá Vou sorrir quando o sol chegar Quanto mais escura for a noite Quanto mais o tempo se estender Mais e mais eu ponho a fé em Cristo Sei que um dia vai aparecer Quanto mais a névoa aumentar Quanto mais a dor me atingir Mais e mais eu creio na promessa O meu Senhor virá Vou sorrir quando o sol chegar A dor me atingir A dor me atingir A dor me atingir A dor me atingir Legenda Adriana Zanotto